Coloca a espira pra gelar Que daqui a pouco a gente vai Coloca a espira pra gelar Que eu vou, eu vou Hoje eu vou Vai DJ, acenda as luzes Liga o som que o frevo já começou Ela ligou Disse que tá me esperando E as amigas também ela chamou A noite vai ser demais E eu vou, e eu vou Cheguei, então abre a as Rola o som Vambora, eu vou curtir demais Coloca a espira pra gelar Que daqui a pouco a gente vai Coloca a espira pra gelar Que eu vou, eu vou Coloca a espira pra gelar Que daqui a pouco a gente vai Coloca a espira pra gelar Que eu vou, eu vou Come with me, everybody wants have fun And the DJ play my song Cause I'm like a number one Oh, drink is in my hand Oh, you cannot understand Because the party can't start without me Eu quero estar aqui Eu quero estar a tu lado Eu vou, eu vou Coloca a espira pra gelar Que daqui a pouco a gente vai Coloca a espira pra gelar Que eu vou Que eu vou Acenda as luzes Vou Colocar o dia Colocar o dia Colocar o dia Colocar o dia Colocar o noite E o E o Todouno E o E o Oh, 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 Vambora, eu vou curtir demais Eu vou curtir demais Coloca as pira pra gelar Que daqui a pouco a gente vai A gente vai Coloca as pira pra gelar Que eu vou, eu vou Coloca as pira pra gelar Coloca as pira pra gelar Que daqui a pouco a gente vai Coloca as pira pra gelar Que eu vou, eu vou Coloca as pira pra gelar Coloca as pira pra gelar